A Ordem dos Advogados apoia as medidas de modernização do setor. As novas orientações do Governo, inseridas no programa Justiça Mais Próxima, pretendem facilitar as comunicações entre os tribunais e os advogados. Uma das medidas passa por enviar mensagens de telemóvel aos advogados, sempre que uma diligência é adiada nos cinco dias anteriores à data agendada. Pretende-se evitar despesas e deslocações necessárias. É uma para a conversa que o próximo convidado é António Jaime Martins, Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Um bom dia, Soutor. Que outras medidas destaca? Eu reparei que diziam que nós concordamos com as medidas. É mais do que isso. Estas medidas, algumas delas, Exatamente. Algumas delas são já resultado de um diálogo que o Ministério da Justiça tem sabido manter com a Ordem dos Advogados, designadamente através das suas estruturas representativas, seja o Conselho Geral presidido pelo Sr. Bastionais de Regina Fraga, seja com o Conselho Regional de Lisboa por mim presidido. Este sistema de alertas, que já mereceu a adesão por parte de, nas primeiras 24 horas de funcionamento, de 8.500 colegas, é uma medida que não custa nada, ou que tem um custo insignificante para o orçamento do Ministério da Justiça, mas tem efeitos de grande poupança, em custos diretos e indiretos, evitando deslocações desnecessárias das pessoas aos tribunais. E, portanto, trata-se de uma medida que é simbólica. E, aliás, na reunião realizada na Secretaria de Estado da Justiça, nós quisemos precisamente significar, aliás, como a representação do Conselho Regional de Lisboa das suas 22 delegações, penso que foi a maior alguma vez recebida no Ministério da Justiça, quisemos significar o reconhecimento deste diálogo que tem sido mantido, e que estamos em concordância com algumas das... com a generalidade das medidas constantes do plano de justiça mais próximo. Que outras destacas? Olhe, destaco, por exemplo, a possibilidade, e era uma desfuncionalidade que decorre da reorganização judiciária de 2014, a possibilidade de realizar videoconferências entre os tribunais da mesma comarca, porque antes da reorganização de 2014 a comarca correspondia a um tribunal, e agora mesmo a única comarca, correspondem a vários tribunais. Portanto, a possibilidade de realizar inquirições de testemunhas por videoconferência, a possibilidade de utilizar tribunais que foram transformados em secções de proximidade ou desqualificados, realizar diligências, voltar a realizarem-se diligências nessas instâncias. Estou a pensar, por exemplo, num sistema, na introdução de inovações tecnológicas, que permitam indicadores de gestão aos tribunais e aos próprios advogados e que nos permitam, simplesmente, dar respostas tão simples quanto estas a um constituinte, que é a primeira que nos fazem, é a pergunta sacramental das pessoas, qual é o tempo médio de duração de uma ação. Não existe nenhum indicador que nos permita dar essa informação às pessoas. Estou a pensar também na simplificação do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, que é uma reivindicação antiga do próprio Conselho Regional e que decorre de um diálogo que vem sendo mantido pelo próprio Conselho-Geral, presidido pela Sra. Bolsonaro, com o atual Ministério da Justiça e que passa pela introdução de simplificação do sistema de acesso ao direito. O sistema de acesso ao direito é utilizado pelos cidadãos carenciados para acederem à justiça e que passa pela criação de uma interface entre as várias plataformas em que esse sistema se está a passar, em que as plataformas passam a comunicar e que me tornam tudo mais simples. Tudo isto é levar à diminuição das taxas de justiça? Olha, isso é uma das preocupações que o Conselho Regional manifestou à Sra. Secretaria de Estado da Justiça, que é estas medidas tecnológicas que nós temos estado em cooperação com o Ministério a pretender que sejam implementadas, permitem, num futuro muito próximo, reduzir as taxas de justiça aos cidadãos. Os cidadãos remediados que não têm direito a apoio judiciário, que são aqueles que ganham mais do que o salário mínimo, confrontam-se neste momento com taxas justiça altíssimas e as taxas de justiça nestes últimos tempos têm a servir para impedir o acesso dos cidadãos aos tribunais. Portanto, essa é uma das nossas preocupações principais em que estas medidas resultem, a breve trecho, numa diminuição das taxas de justiça. Doutor Antônio Jaime Martins, muito obrigado por esta manhã de ter estado aqui no Bom Dia, Portugal. Bom fim de semana. Obrigado.